Começou a falar e a gente mostra pra vocês aqui no Troca. Olha, é um 4-3, 3 relativo, né? Porque em muitos momentos o Salvarino vinha por dentro. Então, é uma situação que ele se sente muito confortável e que criou algumas dificuldades pra gente. Mas eu acredito que o volume de jogo o Brasil teve, procurou criar a todo momento, procuramos jogar. Eu acho que isso é característico da nossa equipe e acredito eu que, respeitando todas as avaliações possíveis, mas o Brasil, por tudo aquilo que fez dentro da partida, merecia uma sorte um pouco melhor. Foi um jogo bonito de se ver, um jogo franco, aberto, prevalecendo aí os meio-campos das duas equipes. E eu espero que continuemos melhorando, evoluindo, crescendo, ainda que o empate pra nós, nesse momento, acabou sendo um resultado na minha concepção e respeitando, novamente falo, respeitando de todas as formas, toda e qualquer avaliação, mas acredito eu que o Brasil tenha feito por merecer um resultado um pouco melhor. Muito obrigado. Professor, alô? Ok. Muito boa noite, professor. Rafael Arciniegas, de Capital 99.9 FM, em Ciudad de Bolívar. Como valora o ponto, desde o ponto de vista, o ponto que obtiene o Brasil hoje aqui em Venezuela? Cree que mereceu mais? Ademais, o fator climático, a seu gosto, terminou afetando a sua seleção? Muito obrigado. Olha, não, de modo geral, eu acho que foi um bom jogo, um jogo bem disputado. Todo ponto é importante. É natural que a expectativa criada por aquilo que nós fizemos em campo, talvez tenhamos merecido, talvez tenhamos merecido um resultado melhor. Mas eu saio satisfeito com a atuação que nós tivemos, propondo o jogo a todo momento, buscando o gol adversário a todo instante e fazendo um jogo dentro das características do futebol brasileiro. Boa noite, professor. Rancês González para Se Habla Deportes. Ayer comentou que o ordem do futebol mundial está mudando. Se notou hoje no partido. A pergunta é, qual é o seu plano para que o Brasil regrese a a elite do futebol mundial? É justamente fazer o que vem fazendo. Respeitando todo e qualquer adversário, não abrindo mão das características principais que sempre foram jogadas dentro do nosso país, buscando ser uma equipe ofensiva, tentando acuar o adversário a todo momento, tentando pressioná-lo sempre que possível e ir jogando um futebol solto, vistoso, com alegria. Eu acho que isso daí talvez seja o maior desafio para que possamos chegar a um melhor momento do futebol brasileiro. Luís Carrillo para Notívio e Notínto. Ah, ok. Profe, vimos uma Brasil completamente diferente no segundo tempo que no primeiro. De hecho, termina o partido com três disparos ao arco em geral. E falar também de isto com jogadores ofensivos que são tão peligrosos como Vinícius Júnior, como Rafinha, Igor Jesus, ter três tiros ao arco em todo o partido não é algo que lhe surpreende? Olha, eu acho que nós tivemos um erro que foi fatal, que foi justamente o momento do gol que nós tomamos. De um modo geral, a equipe teve um comportamento muito bom, muito seguro. Foi um jogo franco, as duas equipes buscando o gol a todo momento. Eu acho que esse é um detalhe importante, um jogo agradável de se ver, as equipes querendo o resultado. Acredito eu que o Brasil tenha tido um volume um pouco maior de jogo e isso foi importante. Mas, infelizmente, as oportunidades criadas acabamos concluindo apenas uma delas em gol. Eu acho que precisamos disso, de estarmos melhorando a todo momento. A equipe vem numa crescente, vem começando a adquirir uma confiança importante e eu tenho certeza que teremos jogos ainda melhores aí pela frente. Boa noite, profe. Boa noite. Por aqui, Jairo Robles, de Sport 96.7 Femen, em Ciudad de Olívar. A pergunta tem que ver com alguns dos cambios no segundo tempo. Com o ingresso de Martinelli, você busca refrescar um pouco mais a zona média para cima em ataque ou tentar ganhar um pouco mais espaço na zona onde a Venezuela se viu melhor na segunda metade? Eu acho que ficou um jogo bem exposto, né? Porque nós trouxemos o Gerson, que é um meia característico para a função de volante. Tivemos uma boa troca de passes à frente da área adversária. Colocamos um atacante a mais para ver se conseguimos com o jogo de aproximação, infiltração por dentro, jogadas que pudessem nos proporcionar aí uma situação mais clara de gol. Nós tivemos o goleiro adversário numa noite fantástica, defendendo aí bolas muito bonitas e com tudo que conseguimos criar, ainda assim, nos faltou o detalhe principal que foi a definição. Eu acho que, de um modo geral, é um jogo bem disputado, um jogo franco. E eu volto a afirmar que, para mim, o resultado deixou um pouco a desejar pelo volume que nós colocamos ao longo dos 90 minutos. Tivemos um pequeno erro logo na virada do tempo, o que nos custou aí muito caro, até porque, se tivéssemos tempo para uma administração um pouco maior da partida, talvez tivéssemos encontrado soluções. Obrigado, Rafael. Muito obrigado. Aí, Dorival Júnior falando sobre o desempenho do Brasil nesse empate com a Venezuela fora de casa pelo placar de um a um. Deixa eu conversar. tem mais alguns assuntos para conversar com vocês aqui a respeito da exibição de hoje. Para começar, eu queria falar um pouco sobre Gerson, que começou mais uma vez a partida como titular. E, hoje, especialmente, achei que ele fez o melhor jogo dele desde que ele começou a ser escalado no time, né? Ora, em partes do jogo, hoje, iniciando de novo como titular. Mas, especialmente, o primeiro tempo do Gerson, achei que também foram os melhores 45 minutos dele com a camisa da seleção. Especialmente com bola, ajudou muito, né? A fazer o jogo fluir ali no ataque da seleção. Eu achei o melhor jogo do Gerson, acho que... E, talvez, a partida o destaque, ao meu ver. Participou demais do jogo, defensivamente, combatendo, articulando jogadas. Mais próximo do que tem jogado no Flamengo, né, Gerson? Mais próximo do que a gente vê, do protagonismo que ele tem, da importância que ele tem no Flamengo. Como ele é fundamental no Flamengo, hoje, eu consegui ver ele sendo fundamental no meio-campo da seleção brasileira. Ele estava jogando bem, mas ser tão importante assim no meio-campo, ele ainda não tinha alcançado esse nível. Acho que hoje ele alcançou. Especialmente porque foi um jogo de mais espaço e me pareceu em vários momentos quando a seleção ia atacar as costas dessa linha alta da Venezuela, quando a Venezuela estava jogando assim, era o Gerson que fazia essa articulação e até o passe longo. O Rafinha, ele saía para atacar também as costas. Ele não era aquele desce que voltava, né, para segurar para seu... Precisa vir carimbar... Isso, para cadenciar o jogo. Descer, então, para receber o passe, para ir lhe dar a carimbada. E era o Gerson que acabava fazendo a sua organização. Então, eu achei fundamental essa participação do Gerson no jogo, mais do que a do Bruno Guimarães, inclusive, no passe muito qualificado que ele tem. A seleção apostou muito nesse passe longo para pegar as costas da defesa adversária e ele com muita qualidade participando o tempo inteiro, já que o Rafinha estava quase com o quarto atacante. ele quase alinhava lá junto com o Igor Jesus para ser mais um cara em profundidade. Então, acho que essa ideia da seleção ficou muito clara hoje. Só que eu achei que quando a seleção jogava assim, se expondo para aproveitar a velocidade do Vini Júnior como tem que ser, estava custando manter a compactação. E por isso, acabava ficando um jogo muito exposto defensivamente. Acho que isso é um ponto de atenção para o Dorival. para o Dorival